Senhores, muitas novidades aqui sobre Delta Force Hawk Ops, o próprio diretor do jogo respondeu aí algumas perguntas bem interessantes sobre a campanha do jogo e eu vou trazer absolutamente tudo aqui pra vocês, como sempre, ok? Vou trazer também uma definição sobre essa questão aí do jogo sair ou não pro Xbox, beleza? Percebi que tem algumas pessoas perguntando bastante sobre isso aqui e nesse vídeo eu vou mostrar o posicionamento oficial, ok? Não é opinião, não é vazamento, não é nada. É o posicionamento oficial da empresa pra poder acabar de vez com essa discussão aí na internet, ok? Então vamos lá. Ok. Bliz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Huff e como eu disse, hoje é dia de dar uma olhada aqui em algumas perguntas bem interessantes sobre o Delta Force Hawk Ops. Elas foram respondidas pelo próprio diretor do jogo, como eu já falei. O nome do cara é Shadow Goo. Um nome meio esquisito, mas esse aí é o nome, o codinome do rapaz. Enfim, vamos dar uma olhada nisso aqui. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí pras principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim. Tem tudo lá, ok? Pra comprar é super simples. O link tá aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 pra economizar ainda mais, ok? Quem quer rir, tem que fazer rir. Senhores, vamos lá conferir a nossa primeira pergunta. Já vamos com tudo aqui, porque essa também é uma das coisas que eu mais tenho visto gerar dúvida aí na comunidade, que é se vai ter ou não co-op na campanha. Convenhamos que é uma coisa super importante, né? Então, vai ter co-op ou vai ser single player? Vamos ver isso agora aqui. Vamos lá, então, dar uma olhada aqui, porque essa é a primeira pergunta, no caso, a primeira resposta, né? Vamos lá dar uma olhada. E aqui ele tá respondendo que sim, a jogabilidade cooperativa está disponível no modo campanha de Black Hawk Down, no caso, Falcão Negro em Perigo. Nesse modo, você lutará lado a lado com operadores da Delta Force. E achamos importante restaurar um pouco da velha magia de Delta Force, permitindo que os jogadores formassem equipes pra lutar nas ruas devastadas pela guerra. Muito bom, beleza? Claro, você também pode optar por jogar sozinho pelo desafio extra. E convenhamos que deve ser um bom desafio mesmo, pelo que a gente tem visto aí em Six Days em Faluja. E é provável que seja mais ou menos na mesma pegada, então, pra quem quiser jogar solo, deve ser meio complicado, né? Mas, enfim, vamos aguardar pra ver, como sempre, né? E vamos lá, então, pra nossa segunda pergunta aqui, que é algo que também a comunidade quer muito saber. Eu tenho visto por aí o pessoal perguntando bastante, que é se a campanha, ela será gratuita. Lembrando que já foi divulgado, né? Que o jogo vai ser um free-to-play, mas em relação à campanha, ainda tem uma parte meio nebulosa nessa questão aí, porque eles não confirmaram exatamente, né? E agora voltaram a perguntar bastante sobre isso. Vamos lá dar uma olhada. E no caso, a resposta é essa aqui. O modo da campanha, ela terá microtransações? Será gratuito? Essa foi a pergunta que eles colocaram aqui, né? E a resposta tá aqui. O modo da campanha Black Hawk Down será conteúdo premium e não incluirá microtransações. Olha só. Vamos entender o seguinte aqui. Desde que esse jogo, ele foi anunciado, que eles já mostraram logo de cara, né? Eles não demoraram, assim, pra poder divulgar. Já divulgaram logo quando anunciaram que o jogo seria free-to-play. Só que desde então, desde que eles anunciaram, eles nunca deixaram muito claro se essa campanha, ela viria junto com o conteúdo free-to-play. Eles sempre deram uma sabonetada, sempre respostas evasivas, assim. E agora, mais uma vez, a pergunta foi muito direta. Se o jogo seria gratuito, o modo campanha seria gratuito. E mais uma vez, eles dão, sabe? Dão uma de João Sem Braço. Não responde diretamente. Não vai ser gratuito ou não vai ser gratuito. Minha opinião, eu acho que não vai ser gratuito, ok? Essa campanha, eu acho que vai ser paga. Quanto vai ser, eu não sei. Mas eu tô achando que essa campanha vai ser paga, beleza? Mais uma vez, eles vêm com... Do primeiro vídeo que eu fiz, eles falavam, no caso, o primeiro vídeo que eu fiz, falando sobre essas respostas. Que é a segunda vez que eles aparecem aqui pra poder responder essas perguntas do Discord, ok? E eles selecionam essas perguntas lá no Discord deles. E, assim, da primeira vez que eles responderam, no caso, foi o mesmo cara, inclusive, esse Shadowgu, né? Ele também não respondeu, assim, categoricamente. Ele falou alguma coisa assim, não, nós vamos definir no momento certo, a gente traz a resposta e tal. Mas também não bateu o martelo. E agora, ele vem com essa história de que vai ser um conteúdo premium, né? Sobre as microtransações, ele diz aqui que não vai ter, mas sobre a campanha, se vai ser gratuito ou não, ele disse que vai ser um conteúdo premium. Ele não disse nem que sim, nem que não. Mas eu acho que vai ser sim. E eu não sei por que motivo que eles não falam logo de uma vez que vai ser um conteúdo pago, né? Acho que não tem problema nenhum em revelar isso logo. Olha, gente, vai ser um conteúdo pago. Vocês vão poder jogar os outros modos free to play, normal, mas a campanha vai ser paga. Não sei por que motivo, não sei por que eles ficam nesse joguinho aí, sabe? E simplesmente não fala a verdade. Sinceramente, eu não entendo o motivo para eles fazerem isso, né? E aí, nós temos mais uma pergunta aqui e essa é relacionada à data de lançamento, beleza? Vamos lá dar uma olhada. No momento, ainda estamos finalizando a programação do lançamento completo, ok? Compartilharemos mais detalhes no momento certo. Por hora, o nosso foco está nos testes e no feedback fornecido pelos jogadores para assegurar uma experiência verdadeiramente otimizada, que satisfaça plenamente as expectativas no lançamento. Perfeito. Gostei da resposta. Eu acho que está muito condizente, né? Eu acho que o jogo está próximo de ser lançado, mas nesse momento eles estão muito preocupados com questões de servidores. A gente sabe que jogos focados no multiplayer, eles têm muitos problemas com os servidores e eles estão nitidamente focando nisso, todos os esforços nisso, para não ter problemas. Ainda mais por ser um jogo free to play, não é verdade? A gente sabe que jogos free to play sofrem muito com essas questões aí relacionadas a servidores e tal. Vai ter muita gente jogando lançamento, pode ter certeza. Então, eles mostram aqui que realmente eles estão bem preocupados com isso aí. E eu acho que eles estão certos. Vamos passar para a próxima pergunta aqui, que é esta aqui, beleza? Muita gente perguntando também em relação ao suporte, para os controles aí. Então, vamos dar uma olhada na resposta aqui. Honestamente, o suporte a controles não estava muito alto nas nossas listas de prioridades. Ao menos até demonstrarmos o jogo durante o Festival de Jogos de Verão, o Summer Game Fest, né? Porque usei a tradução do Google aqui para vocês acompanharem em tempo real. O feedback que recebemos foi alto e claro. Queremos suporte a controles. Acho que mais claro impossível, né? Portanto, sim, isso é realmente algo que pretendemos implementar o quanto antes. Mas notem, contudo, que o suporte a controles dificilmente estará pronto a tempo do teste Alpha para PC agora em julho. A gente sabe que existe um teste programado agora já para dia 18 de julho, né? Na verdade, até já tem algumas pessoas jogando, né? Já agora de forma antecipada. Eu ainda não recebi chave para poder participar, mas se eu estiver recebendo, eu vou trazer aqui para o canal também. Mas de qualquer forma, eu estou ligado em todas as informações e vou trazer absolutamente tudo para vocês. Fiquem tranquilos, beleza? E vamos seguir aqui com mais uma pergunta, no caso, que é essa aqui. Olha só, essa aqui. Eu tenho que falar a vocês que nos últimos dias, essa aqui tem sido uma pergunta que tem aparecido bastante por aqui. Por isso, eu decidi trazer. Ela não é necessariamente uma resposta nova. Essa aqui saiu no final do ano passado. Está lá no site deles também. Mas eu decidi trazer aqui porque é uma pergunta que eu vi que algumas pessoas têm feito. E quando eu respondo, as pessoas meio que ficam tentando criar um debate. Ah, mas não é isso? Eu vim em tal lugar e não sei o quê. Então, pessoal, a questão é a seguinte. A resposta oficial é essa aqui, a que está no site. É o diretor do jogo que respondeu isso aqui. Não sou eu, não estou inventando, não tirei de outro lugar. Eu tirei do próprio site. É só ir lá e dar uma olhada, beleza? Então, a resposta é essa aqui. A pergunta é, em quais plataformas o jogo estará disponível? E a resposta é, o jogo estará disponível nas plataformas Playstation 4 e 5, Xbox Series X e S, Steam, Epic, iOS e Android. Essa aqui é a resposta. Essa é a resposta oficial, ok? E é essa a resposta que eu trago sempre que alguém pergunta aqui nos comentários. Pergunta se o jogo vai sair, por exemplo, no Xbox One. E eu digo que não. Que ele só vai sair para PS4 e para PS5. Enfim. Eu digo que vai sair para Xbox Series, mas não vai para sair para Xbox One. E aí eu vejo muita gente comentando, não, nada disso. Vai sim, porque eu vim em tal lugar que vai sair. Então, perceba o seguinte, essa aqui é a resposta oficial da empresa. Eu não estou inventando isso aqui. Não dá por que inventar notícia, inventar resposta, nem nada aqui. Eu estou trazendo o posicionamento oficial da empresa. É isso aí. Eu tenho recebido, como eu disse, muitas perguntas sobre isso. Já teve gente, inclusive, dizendo que eu estou fazendo guerra de console. Ah, porque você não gosta do Xbox, por isso você está dizendo isso. Cara, sinceramente, eu não tenho nem comentário para isso, pelo amor de Deus. Eu não estou nem aí para guerra de console, inclusive eu acho uma babaquice gigante. O cara de, sei lá, com barba na cara, pai de família, fazendo guerra de console. Eu acho ridículo. Mas, aparentemente, tem algumas pessoas que acham que o fato de eu dizer aqui que o jogo não vai sair para o Xbox One é guerra de console. Pelo amor de Deus. É a informação oficial que está aí. Então, assim, está lá no site dos caras. Se vocês quiserem ver, está lá. O site é playdeltaforce.com. Vai lá na aba de notícias. Você vai lá. Tem lá a sessão em que eles respondem as perguntas. Simples assim. Vai lá e você vai olhar tudo isso aqui. Tudo isso aqui que eu trouxe para vocês está lá. É só ir lá, olhar direitinho. Não confia no que eu estou falando? Vai lá e olha. Simples assim. Beleza? Então é isso. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando. Enfim, a expectativa de vocês em relação a essa campanha. A campanha está super interessante. Está bem bonito. O gráfico legal. A jogabilidade também está bem interessante. Eles ainda não mostraram uma gameplay dessa campanha. Eu queria ver uma gameplay dessa campanha. Mas eu tenho certeza que após esse teste que vai sair agora, dia 18 de julho, eles vão mostrar alguma coisa mais consistente sobre essa campanha. Até porque aí a gente já vai partir para a fase de lançamento de fato. Beleza? Então comenta aí e vamos conversar a respeito. Comenta aí a sua expectativa e vamos conversar a respeito. Beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. O Pelotão sempre pronto pra ação. O Capitão William Hope na guerra a sua paixão. Caminha nas sombras como uma sombra da noite. Seus passos são...